Sempre acreditei na educação como ferramenta para mudar de vida. Decidi voltar a me dedicar aos concursos porque queria avançar na carreira. Estudando com o GRAM, fui aprovado para analista nos concursos do DETRAN, de Políticas Públicas do Distrito Federal e da Secretaria de Agricultura. Eu sou pós-graduado pelo GRAM e essa é a minha história. Meu nome é Gessé Almeida, sou de Brasília. Eu sou de uma família humilde. Toda vida nós moramos aqui na periferia de Brasília. Somos sete irmãos. O meu pai foi motorista de ônibus e minha mãe sempre foi doméstica, sempre ficou em casa. Devido a nós não termos uma residência fixa, sempre a gente acabava mudando de uma escola para outra e isso prejudicava a conclusão do ano letivo. Eu cheguei a perder três anos por conta da questão de moradia. Até que a gente se estabeleceu em uma cidade daqui da periferia de Brasília e aí a gente conseguiu seguir aí nos estudos. Eu nunca parei, sempre continuei. Hoje eu sou pai de dois filhos, eles são músicos. Eu fui o primeiro servidor público da família e o primeiro a conquistar uma graduação. Após a conclusão do ensino médio, existia um certo suspense em saber o que fazer da vida. Eu optei pelos concursos porque era a forma mais rápida que eu teria de conseguir um emprego para poder ajudar a minha família. O primeiro concurso foi IBGE, trabalhei no IBGE por dois anos. Logo em seguida fui aprovado nos concursos dos Correios, trabalhei de carteiro por dois anos e aí surgiu também o concurso para técnico dos Correios. Eu passei para técnico dos Correios, fui reclassificado e lá nos Correios eu fui seguindo carreira. A empresa promoveu um curso de graduação para aqueles colaboradores que não tinham a oportunidade ainda de ter se formado, né? Então eu fui um dos primeiros a ser chamado e me ofereceram o curso de gestão financeira. Após a conclusão do curso de gestão financeira, surgiu a oportunidade também de fazer o curso de administração. E aí eu consegui uma segunda graduação. Em 2014 eu concluí meu curso de graduação em administração e aí eu segui nos concursos. Eu continuei mantendo aí o ritmo dos editais. Ao longo do percurso apareceram vários editais. Eu tentei TJ, área de tribunais, área da administrativa, área legislativa. Foi aí que eu encontrei o GRAM, que na época estava com os seus cursos online. E aí eu comecei a estudar pelo GRAM utilizando a plataforma. Na plataforma do GRAM eu utilizei vários tipos de ferramentas. Mas basicamente eu tentava fazer uma mescla entre as videoaulas e os PDFs. Devido a rotina pesada de trabalho, estudos, estudo para faculdade e cuidados com a família, eu tive dificuldade de poder conciliar tudo isso. Pensei comigo, vou ter que aproveitar o máximo de tempo que eu tiver. Férias, licença, final de semana, o que eu puder feriado. Se eu tirasse, por exemplo, 10 dias de férias, 5 dias eu tirava para poder estudar. E entre uma viagem e outra, eu sempre levava um material, alguma coisa, para poder ali dar uma revisada em algum assunto, porque eu tinha uma prova a ser realizada dias depois. Agora, recentemente, em 2022, eu fiz o concurso para o DETRAN. A legislação de trânsito eu estudei na última semana da prova. Primeiramente, eu vi o gabarito, eu conferi o gabarito para ver. E aí, no final das contas, eu só errei quatro questões. Eu pensei assim, não é possível, tem uma coisa errada. Já me dei mal em tantos concursos. Eu pensei comigo, não, vamos ver o que vai acontecer. E aí, foi isso mesmo. Saiu o resultado preliminar. Eu conquistei o 11º colocado em analista do DETRAN, Distrito Federal. Logo após a prova do DETRAN, veio a prova para analista de políticas públicas. No resultado preliminar, eu fiquei em 30º colocado. A redação me levou para 18º. Nossa, quando veio essa aprovação para três concursos da mesma época, para mim foi um fato inédito. Eu nunca esperava. Minha família ficou muito alegre em saber que eu obtive resultados depois desses anos todos, de sempre batendo na trave, tentando uma aprovação. Então, para mim, foi um divisor de águas. Eu pensei comigo, não é possível. Basta você ter persistência, perseverança e acreditar que um dia vai dar certo. Após a minha formação em administração pública, eu senti a necessidade de seguir com os estudos e tentar uma pós-graduação. Até que um dia, o GRAM anunciou o lançamento dos cursos de pós-graduação. Aí eu vi no curso de gestão pública que as disciplinas são compatíveis com o que é cobrado atualmente nos concursos. Eu pensei comigo, será que esse é o momento? Será que essa é a hora? Aí não deu outra. Me matriculei no mesmo dia, já comecei a estudar, passaram-se seis meses, agora conclui o curso de pós-graduação em gestão pública pelo GRAM Cursos Online. Após a minha conclusão do curso de pós-graduação, eu recebi uma promoção no meu trabalho e hoje eu recebo 25% de acréscimo na minha remuneração. Ao longo da minha preparação para concursos públicos e os estudos também para pós-graduação, eu destaco alguns professores aqui do GRAM. O professor Anderson Ferreira, de AFU, o professor Aragonê Fernandes, de Direito Constitucional, o professor Vandré também, Leonardo Albenaz, de Administração, o professor Renato Lacerda, o professor Tereza Cavalcanti. Eu sempre acreditei que a educação pode mudar vidas e comigo não foi diferente. Eu sempre mantive uma rotina de estudos desde a minha conclusão do ensino médio até hoje. Eu continuo estudando porque eu sei que minha vida pode sempre melhorar e eu poder dar uma qualidade de vida melhor para a minha família. Eu pretendo continuar nos estudos para concursos. Estou focado na área de controle e gestão por ser uma área que está mais compatível com o que eu exerço atualmente, né? E eu percebi que com os estudos não tem barreiras. Basta você ter força de vontade, persistência e acreditar que você vai conseguir. Eu sou Jessé Almeida, pós-graduado em gestão pública pelo GRAM. Atualmente fui aprovado nos concursos para analista do DETRAN, analista de políticas públicas e analista da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. Eu sou o GRAM e todo mundo pode. Música 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 Música